Olá, tudo bem? Está começando mais um FG Notícias. Duas paróquias da Arquidiocese de Aparecida celebram seus padroeiros neste mês de agosto. Entre os dias 7 e 16, a paróquia Nossa Senhora da Glória em Guaratinguetá celebra a novena de sua padroeira. O padre José Ferreira dá mais detalhes sobre a novena e a festa. Olá, estamos comemorando este ano, 70 anos da proclamação do dogma da Assunção de Nossa Senhora. Iniciando a novena e festa de Nossa Senhora da Glória aqui no bairro do Pedregulho. É com alegria que essa novena acontecerá do dia 6 ao dia 16 de agosto. Com a grande festa espiritual. Mesmo com esse tempo de restrições para celebrações, estamos rezando com a transmissão pelo Youtube, pelo Facebook, para que nos acompanhe em casa. Vamos entrar em sintonia de amor e de oração com a nossa paróquia e que Nossa Senhora traga muitas bênçãos e graças de Jesus em nossa vida. Sinta-se convidado. Acompanhe pelas redes sociais. Venha rezar conosco. Maria nos espera. Apresenta-nos o céu. Tenhamos assim muitas graças e bênçãos nesse tempo de alegria, de perseverança na fé. Você é o nosso convidado especial. Outra paróquia que celebra seu padroeiro é a de São Roque, em Aparecida. A festa também será de 7 a 16 de agosto. O padre Gustavo Santos, vigário paroquial, faz um convite para os paroquianos. Amados irmãos e irmãs que nos acompanham pela rede Frei Galvão de Comunicação, sou o padre Gustavo, vigário paroquial da paróquia São Roque. E quero fazer um convite especial para você e sua família. No próximo dia 7 de agosto, nós vamos dar início à nossa novena, em honra ao nosso padroeiro São Roque. Nós queremos então que você e sua família participem do dia 7 ao dia 16 de agosto, às 19h30, sendo transmitido também pela página oficial da nossa paróquia. Serão nove dias preparando a nossa festa, onde nós invocamos também como tema da nossa festividade, São Roque, nosso protetor contra as doenças contagiosas. Nesse tempo de pandemia, nós somos convidados a intensificar as nossas orações e vamos nos unir a este grande homem, grande santo, que esteve unido ao nosso Senhor e do céu pode nos ajudar a combater esta pandemia. Então, no dia 16 de agosto, dia de São Roque, nós vamos celebrar solenemente às nove da manhã. Após a missa, nós teremos uma carreata pelas ruas da paróquia. A partir do dia 7, apenas no domingo, a missa será às 20h, mas nos dias da semana, às 19h30. Acompanhe a nossa novena, reze conosco. Você que conseguir fazer o seu agendamento para participar da Santa Missa, pode também ir lá. Todos os dias nós teremos o nosso quiosque no sistema de drive-thru, retirar o seu quitute. Nós teremos ali tortas, pastéis, calabresa e coisas típicas de festa de padroeiro. Ajude a nossa comunidade, reze conosco e venha celebrar. Celebrar São Roque, celebrar a vida, celebrar a vida em Deus. E que Deus abençoe a todos vocês. A Casa de Apoio Sol Nascente, aqui de Guaratinguetá, recebeu do Santuário Freigalvão a doação de 78 pacotes de fraldas geriátricas e cestas básicas. Essa doação foi possível graças à generosidade de nossos devotos. A Casa de Apoio Sol Nascente é uma entidade que atende doentes de HIV em estágio avançado. Está ligada à Fazenda Esperança. O senhor Cláudio Honor Ferreira dos Santos fala sobre o trabalho realizado. Esta doação que vocês fizeram para a nossa casa significa para nós uma grande generosidade por parte de todos vocês. e também mostra que esses pacientes merecem respeito, dignidade, qualidade de vida. As pessoas podem entrar em contato conosco pelo telefone 31335300 fazendo contato com solicitação de participação para carnês a mensalidade que você queira fazer também com doações espontâneas e podendo, agora não é o momento, mas quando puder venha nos fazer uma visita também. E o FG Notícias termina aqui. Até mais. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri